A palma da mão, a palma da mão, a palma da mão Quem tá fazendo barulho não viu, nós acusou Vamos dançar, no infano cacarada dança, vamos dançar Hoje em dia nunca acabaram, nós vamos dançar Com esse equipe meu amor É que que me nega a pé que alucinando no show É tudo nega, a príncipesa que me manda ver Não é disso nem de rapor, palma bem ok É que que me nega a pé que na cidade velha Eu te toalá com o si o som da galera bring it, 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 bring it Vem melhor ouvir o seu mal aí, eu me deser A batida do ano é que eu me pude aquela punha E vem a equipe quando chega, bota pra perder, que eu pensei que quero você Eu também que me nega, pegue esse equipe lá de baixo, mas eu te mando pra ele, eu te segura E me levanta do ar, eu te convido começar, me vem, me leva pra atenção É a equipe, é a equipe nega, pegue, pode ser que eu não te segura E vai, é a equipe, é a equipe nega, pegue, eu vou rolar, é a equipe, eu vou rolar na batida Segura a batida, vamos fora, segura a batida, vamos fora, a batida é o seguinte Eu colocando em si, Reginaldo Rossi, Belém do Pará, Reginaldo Rossi falou Pra quem não sabe, eu sou subindo e sou no Brasil, um com todos e todas a luz que tá lembrando de Reginaldo Rossi Subindo e bagazinha, Belém do Pará, tô sentando e morrendo daqui também E é um prazer em conhecer, Reginaldo Rossi, Belém do Pará, Matelito, Larissa e filhas de mulheres, mais filhas de Brasil Tudo que é filhão joga o Brasil, é isso aí, mulher Eu sou filhão, vai, 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 vai A torcida do esporte joga a mão da cima, se batiza, vai lá na mão E a torcida do samba, tá aí E aí, Matelito, a gente quer dar uma boa noite, bem gostosa pra vocês Pra fazer muito grande, muito obrigada pelo convite E parabéns, são 10 anos de Herói Capuçu E a gente tá aqui nessa festa maravilhosa Então, quero ver todo mundo Foi todo comigo essa, porque eu sei que aqui é sucesso Vamos estar sem garante, eu sei o que você me fez Tudo, tudo, todo mundo sabe gravar Essa bobagem aqui, ela tá meio doente Canta comigo, vamos lá, vem